Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o Restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tele-entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Venha prestigiar a escola, Semana Farroupilha, da Escola CIEP, onde nós teremos diversas atrações. É uma semana intensa, nós queremos um resgate da cultura gaúcha dentro da escola e como nós estávamos conversando entre os professores, essa questão da dança, da declamação, você trabalha diversas disciplinas dentro dessas atividades. A parte da cultura gaúcha é muito rica e essa cultura não pode deixar de estar dentro da escola. Então eu venho fazer um convite para vocês, venham prestigiar a nossa escola, venham ver tudo o que está acontecendo aqui dentro. Nós temos a ciranda de prendas, entreveira de peões, nós teremos o concurso de vaca parada e diversas atrações artísticas também. A CIDADE NO BRASIL Há artistas locais, Celso Garcia, Marcos Vígolo, Vinícius Hoff e algumas pessoas também de fora, como Márcio Padula, Neto Fagundes, Ernesto Fagundes. As escolas participarão com as suas invernadas. Então será um evento bem, digamos assim, bem galdério dentro de uma escola. A gente já tem feito isso há outros anos e tem funcionado, tem repercutido muito bem na comunidade. A precursora do farol da divindade foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade.